E aí amigos, mais um vídeo do canal Turma de TI, trazendo para vocês conteúdo de hardware, software, produtos, investimentos financeiros, já faz um tempinho, a gente está com outro canal falando sobre isso, vai ter link aí no primeiro comentário na descrição, falando sobre redes, falando sobre tecnologia, acesso à internet, programas, dicas de produtos, enfim, muita coisa. Pessoal, vocês não estão a culpa de nossos vídeos, é complicado o nosso canal, porque ele é um canal que aborda vários conteúdos diferentes dentro da área de TI, então às vezes o cara que está esperando o seu hardware vai ver um vídeo de software, vai ver um vídeo de fone de ouvido, vai ver um vídeo de antivírus, de Kaspersky, vai ver um vídeo de Excel, mas todos esses vídeos tem como finalidade ajudar vocês, então galera, não custa nada. Às vezes nem que você não queira ver o vídeo, mas entrando lá, vê um pouquinho, indica para alguém, deixa teu like, vai ajudar bastante. Pessoal, baseado no vídeo de driver de som que deu uma repercussão legal, eu vou deixar para vocês também os vídeos que eu vou fazer hoje e vou deixar para vocês ao longo desse vídeo, outros vídeos onde eu vou falar dos outros drivers e hoje é o de rede e internet. Pessoal, nesse vídeo vai ter driver de rede? Sim, mas não só driver de rede, eu vou mostrar para vocês outros fatores que podem influenciar na tua falta de conexão com a internet, beleza? Então é isso aí, bora lá, bora para o vídeo, deixa teu like, valeu. Pessoal, primeira opção, quando você está tendo problemas ou o seu driver desinstalou ou você está tendo algum tipo de problema de acesso à rede ou conexão com a internet, vamos lá. O mais básico, formatei meu computador e estou com o driver de rede desatualizado, vou te ensinar como instalar. Ah, tive problema, o driver de rede sumiu, vou ensinar como a resolver, só que eu vou além disso. Se você está atrás do driver de rede, o vídeo começa aqui. Botão direito do mouse, gerenciar. Gerenciador de dispositivos. E aí você vai procurar, galera, adaptadores de rede. Os adaptadores de rede, vocês vão clicar com o botão direito do mouse e verificar se a atualização, vocês vão procurar qual é o teu driver de rede e vão trabalhar em cima dele. Vamos lá, pessoal, como vocês podem ver aqui, tirando esses One Mini Port, eu tenho a Wireless USB e eu tenho a minha placa de rede com fio Ethernet. Pessoal, como que a gente vai fazer, de repente, para atualizar esse driver ou para fazer alguma coisa? Digamos que, de repente, ele deu problema. Vou mostrar aqui para vocês desinstalando. Ou, de repente, ele está com alguma incompatibilidade no teu computador. Aí eu vou desinstalar aqui, mas não vou reiniciar não, tá, galera? Aí o que vai acontecer? Você vai dar aqui com o botão direito do mouse, verificar se há atualizações, ou se ele tiver aqui amarelinho ou vermelho, ele vai atualizar. E aí, o que vocês fariam? Daria dois cliques nele. Vamos fazer melhor ainda. Vamos lá aqui em propriedades. Melhor. Driver. Pessoal, em driver, você ia procurar aqui, atualizar driver. Aí você poderia pesquisar automaticamente ou pesquisar no meu computador. Eu vou pesquisar no meu computador. E aí eu vou procurar o local aonde está esse driver, tá? Aonde está esse driver. Esse aqui meu já está até aberto, porque ele estava em drivers, placa mãe, E aí é aqui na placa de rede, tá? Aí eu ia clicar na pasta, dar um ok, iria avançar. E aí ele ia procurar o driver da placa de rede e instalar. Aqui no caso ele já deu que o meu computador já está com os drivers mais atualizados. Pessoal, na dúvida, vocês podem primeiro identificar qual é a placa mãe de vocês, Identifico a placa mãe de vocês. No meu caso é a ASUS, vai lá no site da ASUS ou escreve no Google Drivers ASUS E vocês vão procurar os drivers de vocês. Aí é aqui ele dá o download center. Pessoal, às vezes o modelo da sua placa mãe no site em português está um lixo. E aí pessoal, interrompem o vídeo de vocês para mostrar aqui uma parceria que o canal teve aí, Que já trouxe produtos bons aqui para o canal testar, que é a DEG. Tem o vídeo da bolsa térmica da DEG, procura aí no canal, turma dos suplementos DEG, marmita fitness. E a gente queria falar para vocês do nosso cupom de desconto no site da DEG. Vocês podem vir aqui na hora de fechar a venda, colocar o cupom TURMA, usar o cupom. E esse cupomzinho vai dar 10% de desconto para vocês, tá galera? Então não esquece, entrou no site da DEG, porque a gente sabe que eles tem a bolsa térmica em outros lugares. Comprem, mas no site deles o preço está sempre melhor. E vocês ainda levam, na certeza, não precisa ficar entrando em site e tentando chutar cupom. Então, aqui é na certeza, 10% de desconto nas bolsas da DEG. E que são bolsas com preço muito bom, porque o preço dela é compatível com a qualidade do produto. E muitas vezes os sites lá não tem um desconto. Você vindo aqui, 10%, fica show de bola. Cupom TURMA, shape místico na área, valeu. O site da DEG, parceria forte aqui do canal. Lá no site internacional da ASUS, tá? E aí você vai procurar pelo modelo da sua placa-mãe. Só para facilitar a nossa vida, a minha é a B460 Plus, né? ASUS TUF GAME. Então você vai procurar o tipo de produto, uma motherboard. A série TUF GAME, ó. Tem várias, tem ROG, tem TUF, TUF GAME, TUF GAME e o Model, tá? A minha é a ASUS TUF GAME, a minha é a ASUS TUF GAME B460 Plus. ASUS TUF GAME B460 Plus, que nome, ó. Caramba. TUF GAME B460, B460 Plus. Aí ele mostrou a placa, as várias coisas que a gente tem, tá? E aí vocês iam procurar aqui, ó, a sua placa, driver and utility. Manuais, várias coisas. Tem atualização de BIOS e você escolheu o seu sistema operacional. E aí é só correr para o abraço fazendo os downloads. No caso aqui, o download da LAN. Aí você procuraria o LAN mais atual. Você também pode ir no site da fabricante da tua LAN, da Realtec. Aqui no vídeo, eu fui direto no site da Intel, tá? E às vezes som também você pode ir na Realtec. E no vídeo eu fui direto no site da Intel. Mas aqui o site da placa mãe está sempre com a versão bem atualizada. Beleza, galera? Beleza! Pessoal, só com essa dica você já resolveria vários problemas da sua placa de rede. Ou de problemas, ou se você está instalando depois de uma formatação. Ou se tem alguma incompatibilidade com a troca da tua placa mãe. No caso aqui, por exemplo, essa aqui minha. É uma placa USB que pode dar incompatibilidades quando você instalar ela numa nova placa mãe. Aí você ir no site, no caso aqui é uma D-Link, e ir procurar os drivers mais atuais da D-Link. Beleza? Beleza! Pessoal, mas essa não é a única... Não é a única forma de você atualizar ou resolver problemas de conexão com a internet e com a rede. Não, não! Então, às vezes você está com o seu driver tudo certinho e você precisa ver outras coisas. E entre elas nós temos nos serviços. Nos serviços. Você vai ver aqui, escrever serviços. Aqui ele já abriu e bora lá. Pessoal, alguns serviços, eles estão ligados diretamente com a sua conexão de rede. Entre eles, são aqui, ó. Cliente DHCP e cliente DNS. Se os seus serviços de cliente DHCP e cliente DNS não estão habilitados, não estão ativados, galera. Você simplesmente não é um cliente DNS para resolução de nomes e não é um cliente DHCP para receber Dynamic Host Control Protocol. Nas minhas playlists de redes tem vários desses conceitos e se não tiver, peça nos comentários que eu vou fazer vídeo só sobre DHCP. Pessoal, você poderia ver se estava parado ou não. Se tivesse parado, dava um iniciar, tá? Que você ia poder fazer essa instalação. Uma outra forma também, galera. Vamos ver aqui. Outro serviço que eu posso estar mostrando para vocês. Cadê, cadê, cadê? As configurações, tá, galera? Automática com fio. WLAN também é bom sempre manter habilitados. E também os serviços. Auxiliar NetBIOS, TCP e IP é para coisas antigas. Mas auxiliar de IP também, tá, galera? É bom manter todos esses serviços sempre rodando. Cliente Web, tá? Cliente Web também, para poder ter acesso à internet. Então, esses são alguns dos serviços que também vão ajudar você a resolver problemas. Muitas vezes pode estar desabilitado por algum motivo. Tá, galera? Espero ter ajudado vocês. Falei um pouquinho dos serviços. Lembrando que o serviço é sempre aquilo. Clicou nele. Ver se ele está iniciado. Ver se ele está parado. Se ele estiver parado, clique em iniciar e manda bala. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma dica para vocês. Turma de TI trazendo sempre conhecimento. Valeu, falou, turma de TI. Galera, comenta, compartilha, dá like. Reaja o vídeo para que o canal consiga estar sempre atualizando vocês. E é nóis.